Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, se for tirar todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos todos do mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana, que essa semana seja de muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Lucas, capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 18, na página 91 na Bíblia. A parábola dos lavradores maus. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse do fruto da vinha os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas eles também a este espancaram e, depois de o trajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro também. Este, depois de o ferire, expulsaram. Então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeite. Vendo, porém, os lavradores arrasoavam entre si, dizendo, Este é o herdeiro, mantendo-o para que a herança venha a ser nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram, que lhe fará, pois o dono da vinha virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros ao ouvirem isto de ser. Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse, Que quer dizer? Pois, o que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.